Fala pessoal, vamos dar uma olhada no Bitcoin, que está aqui agora na casa dos 39.900 dólares. O Bitcoin corrigiu bastante, a gente está numa região interessante aqui, com bom suporte, eu vou comentar para vocês no vídeo de hoje, mas tem ressalvas, a gente vai dar uma olhada em tudo isso. Então, bora lá! Então vamos lá pessoal, vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin. Antes de mais nada, não se esqueça, se você acompanha o canal há mais tempo, deixa aquele like para apoiar, muito importante mesmo. Também comente aí abaixo o que você está achando das análises, para mim o feedback de vocês é muito importante. O que você está achando do mercado? Será que a gente vai perder essas regiões 39? Para onde a gente vai com o Bitcoin? Quero muito ouvir a opinião de vocês também aí, tá? Comentem e também participem aqui dos grupos aí do Telegram, canal de alerta também, tá pessoal? Tem o meu grupo aqui, são mais de 10 mil membros, tá? Então é um grupo que a gente tenta manter muito saudável e bem bacana mesmo, tá? O pessoal trocando ideias sobre projetos, sobre o Bitcoin. Então é muito legal mesmo você trocarem ideias com outras pessoas que estão nesse mercado. E também tem o Orca Sinais, que é o grupo que eu estou com o Daniel e também com o Jonas, tá? Muito bacana, a gente posta análise de altcoins aí. Você pode acompanhar um grupo de sinais nosso aí que está dando muito sucesso, pessoal. A gente está com resultados bem bacanas nos últimos meses aí. Então eu conselho vocês participarem aí, conhecerem, né? Porque as oportunidades, as melhores oportunidades de altcoins vão estar aqui com certeza, tá bom? Então galera, vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin, que está numa região de suporte importante, tá? Então assim, a gente tem esse canal aqui azul, tá? Essa região aqui no diário, tá? É um canal importante. Também a gente tem um suporte dessa linha amarela que vem lá de trás. Eu comentei para vocês, inclusive, nos meus vídeos aqui, né? No passado, que essa linha aqui é importante, né? A gente acabou no suporte, virou uma resistência por bastante tempo. A gente aqui, depois a gente rompeu para cima dessa linha. E agora a gente está indo testar de novo essa linha aqui, tá, galera? Então a gente tem duas linhas aqui fazendo confluência, suporte, tá? Nessa região aqui, com o VPVR também dando suporte. E ainda de quebra, galera, a gente tem o CPR mensal aqui, o S1, tá? Que está na região dos 39 mil dólares, tá? O S1 do CPR mensal, que é um suporte também que eu considero importante, tá? O preço aqui, testar essa região, é importantíssimo. Infelizmente, a gente não segurou aqui nessas linhas centrais, né? Eu acabei tomando um stop aqui nessa região. Comentei para vocês na última análise. Mas para mim, essa região dos 39 mil dólares aqui, até a região dos 39 mil dólares, até a região dos 39 mil dólares, a gente tem a oportunidade aqui, tá, pessoal? Para o Bitcoin, né? Mas eu vou comentar para vocês aqui outros, né? Olhando os níveis de criação, que a gente pode dar umas bliscadas mais abaixo aí, tá? Mas o nível mais importante que a gente não pode perder aqui, galera, que eu quero comentar para vocês o seguinte, ó. Se a gente puxar o gráfico de 4 horas aqui, eu mostro para vocês, ó. Essa linha azul, ó, no 4 horas eu altero aqui para ficar um pouco mais fácil de ver, né? A gente tem aqui, então, um canal bem desenhadinho, muito bem desenhado aqui para o Bitcoin, inclusive, no 4 horas. Então, se a gente puxar esse canalzinho aqui, ó, tá? Tem um canal certinho aqui para o Bitcoin no 4 horas, tá? Então, a gente poderia testar essas regiões aqui abaixo, ó. Próxima aqui dos 37 mil dólares, tá? Então, para mim, é que se o Bitcoin vir pegar essas regiões aqui, pode ser a melhor oportunidade para a gente, inclusive a melhor oportunidade do ano, tá, galera? Então, na minha opinião aí, quanto mais o preço for corrigindo aqui, liquidando longs, a gente tem que se posicionar aqui, tá? Para mim, tudo isso aqui é região de oportunidade de compra, tá? Isso você tem que enxergar aqui. Obviamente, se a gente perder os 37, aí, perder os, né? Dando uma margem de 2%, mais ou menos, aí, né? A gente vai ter que estopar, tá, galera? Então, para a minha opinião, se a gente perder os 37 mil aí, 37 mil e 500 aí, por aí, pessoal, tá? Desculpa, 36 mil e 500, né? Dando uma margenzinha aí de 2%, tem que calcular certinho, tá? A gente calcula quando eu boto o meu stop ali. A gente tem que, daí, estopar a operação, tá? Mas, para mim, toda essa região aqui vai ser a oportunidade de compra, tá? E acredito que o Bitcoin possa pegar, sim, tá? Fazer, dar umas beliscadas abaixo aí, até essa região do 37. Por quê, galera, tá? Alguns motivos que eu vou comentar para vocês aí, tá? Primeiro, galera, assim, ó, um motivo que está me preocupando aqui. A gente não tem, né? Vamos puxar até o diário, fica mais fácil a gente ver. A gente não tem ainda um volume para caracterizar aí um fundo para o Bitcoin, tá? Então, para mim, eu gostaria de ver mais volume entrando, tá? Aqui, por exemplo, aqui nessa região onde teve volume entrando, né? Aqui também volume entrando nessa região. Aqui também volume entrou, ó. E aqui nessa região a gente não tem volume entrando, tá? A gente precisaria de mais volume aqui para a gente poder acreditar que a gente formar um fundo para o Bitcoin, tá? Esse é o primeiro fator aí que me deixa preocupado, né? Para a gente não ficar tão posicionado aí ainda. A gente pode, sim, buscar regiões mais abaixo, tá? A gente tem a dominância do Bitcoin que está caindo, né? Então, pasme aí, a dominância continua caindo com o Bitcoin numa região perigosa aí, né? As pessoas estão aí se posicionando em Hot Coins. Então, esse aqui é um problema, tá, galera? E também a gente tem o indicador de sentimento aqui, ó. Puxar até o 4 horas para a gente dar uma olhada. A gente está aqui com as sardinhas comprando. O long short ratio subindo aqui, ó. Numa tendência de alta forte, né? Com o open interest subiu também bastante, né? Subiu aqui, mas agora deu uma corrigidinha, mas não tanto assim, né? E também, galera, aqui, ó. A gente tem liquidações aqui que não foram tão interessantes assim como a gente viu para os shorts, tá? Então, a gente liquidou aqui. Quando o Bitcoin foi buscar a região dos 48 mil dólares, a gente liquidou muito short, né? E agora aqui nos longs a gente não liquidou tanto assim. A gente liquidou aqui cerca de 30 milhões de dólares aqui, contra lá 60 praticamente. Então, teve quase o dobro aqui, né? De liquidações de shorts, né? Em relação às liquidações atuais agora aqui dos longs. Então, tem, na minha opinião, espaço sim para o Bitcoin aí dar uma corrigida a mais, tá? Botar mais medo no mercado. A gente já está em extremo medo, tá? Então, assim, tem que ir fazendo compra sobre o Bitcoin, né? Na minha opinião. Não dá para a gente esperar aí, pessoal, tá? O preço subir para ir comprando. À medida que o preço vai corrigindo até a região dos 57, vale a pena a gente fazer compra assim. Quando está todo mundo com medo, esse é o momento da gente comprar, tá? É o que estou fazendo aqui agora. Mas tem que estar ciente aí que a gente tem todos esses riscos que eu comentei para vocês, tá? Dominância baixa, não tem volume. Ficador de assentimento tão ruins aí, tá? Mas a gente está em regiões aqui que corrigimos bastante. A gente corrigiu quanto aqui até agora? Deixa eu dar uma olhadinha desse topo aqui. A gente corrigiu cerca aí de 17%, tá, galera? Se a gente corrigir até os 57, aqui já daria 22% de correção, né? Então, na minha opinião, quanto mais o preço corrigir aqui, vale a pena a gente se posicionar, tá? Só tem que avaliar a região dos 57 que realmente pode ser uma região para a gente que, se a gente perder, daí a coisa ficaria feia para o Bitcoin aí, tá, galera? Então, é basicamente que eu estou olhando para o Bitcoin aqui agora, né? Em relação a no curto prazo. Está lembrando aqui, só para mostrar para vocês um update em relação a esses níveis de liquidação. No high block aqui, para BitMEX, a gente tem, então, pontos de liquidação forte até essa região dos 38 mil e aqui, 38.900, tá, galera? 38.800, a gente tem liquidação aqui de longa aqui no curto prazo também, tá? Esse aqui é um gráfico mais de longo prazo da BitMEX, tá? E a gente acabou formando aqui, inclusive, mais pontos de liquidação abaixo, mas não estou aqui botando muita fé nisso. Então, até a região dos 37 aqui, a gente tem bastante, 37.400, a gente tem bastante níveis aqui de liquidação, tá? O preço poderia buscar, né? Olhando aqui o mais longo prazo na BitMEX, que é uma corretora que está com menos volume que a Binance aí, bem menos mesmo, né? Na Binance, falando da Binance aqui no curto prazo, a gente tem mais liquidação acima, tá? Então, até a região aqui do direito, a região dos 41.800 aí, próximo, a gente teria bons níveis de liquidação para o Bitcoin, tá? Então, tem que ficar ciente também que a gente pode, se a gente subir aqui, seria para liquidar esse pessoal que está shortando, né? Na Binance, então, o preço faz isso aí, né? Ele vai subir, liquida para continuar caindo, então, esse é um ponto importante. Daí tem que acompanhar a região de 618 lá de Fibonacci, né? Que é uma região importantíssima. E também, galera, só comentar isso aqui também que eu acho importante, ó. Olhando aqui o trimestre, a gente está, em relação à distribuição de longs aqui, global longs aqui, né? A gente está numa região extremamente elevada, tá? Então, significa que o mercado está, as posições de longas aí estão muito grandes, né? O mercado está, a maioria, em long nesse momento, tá? Então, inclusive, top traders aqui também, tá? Então, isso leva aqui, para mim, a bastante risco no mercado, junto com tudo que eu já comentei. Para mim, mostra que o mercado, o Bitcoin pode sim corrigir aí até a região dos 37.000 dólares, tá? Só que a gente não pode ficar simplesmente esperando que o Bitcoin vai fazer isso, tá, galera? Na minha opinião, se a gente tiver a oportunidade, sim, aí do Bitcoin corrigindo mais aqui agora, né? Eu vou tentar comprando à medida que esses longs forem liquidados, tá? Preço caindo aqui, a gente tem que comprar, na minha opinião. A gente está em extremo medo aí, tá? Então, na minha opinião, até a região dos 37.000 pode ser uma região interessante fazer compras aí. Mas não dá para esperar o preço chegar nos 37, não, tá, galera? Na minha opinião, tem que se posicionar aos pouquinhos aí, tá? Apesar do que eu comentei para vocês, os indicadores de sentimento, o nível de liquidação, eu acho que vale a pena sim a gente ir se posicionando, tá? Porque a gente pode sim o preço subindo aí, os indicadores ir melhorando também, tá? Então, na minha opinião, é o que você tem que fazer. Não dá para simplesmente ficar 100% vendido esperando os 37.000 dólares, tá? Não façam isso, pelo amor de Deus, tá? A gente tem que ir balanceando aí nosso risco, né? Nossas posições, mas era com risco aí e oportunidade de retorno, tá? E na minha opinião, a gente está sim em regiões de suportes interessantes, tá? A gente está em regiões de compra, na minha opinião, para o Bitcoin, tá? Até a região dos 37, vão ser regiões de compra, na minha opinião. Tá bom, galera? O que mais eu tenho que comentar para vocês? Um outro ponto importante que também vale a pena vocês ficarem de olho é também na SP500, tá, galera? Só mostrar para vocês aqui a SP500, que corrigiu aqui até a região de 50% de retração Fibonacci. Isso aqui, para mim, é uma correção já considero boa, tá? 50% de retração já é uma correção boa para a SP500, tá? E o índice do dólar aqui também, assim de puxar, o índice do dólar está aqui agora fazendo uma derivazinha, tá, galera? A gente está subindo aqui, fazendo fundos ascendentes para o índice do dólar, enquanto aqui o RSI está fazendo fundos descendentes aqui, tá? Então, isso aqui, para mim, leva aí o índice do dólar a estar próximo de uma correção, tá bom? E com o índice do dólar corrigindo, a SP500 pode voltar a subir mais um pouco e pode levar também o Bitcoin junto, tá bom? Então, esse é um ponto que a gente tem que... Não dá para ficar 100% vendido aí, né? Esperando que um crash no Bitcoin está abaixo dos 37, enfim, para comprar tudo lá no 37, porque realmente tem outras forças aí, para mim, também a SP500 aí, mercados tradicionais, também jogam junto aí com o Bitcoin, a gente tem que ficar de olho. Tá bom, galera? Então, acho que é isso que eu tenho para vocês aí aqui agora, tá? A minha estratégia... Vamos olhar aqui só o curto prazo para fechar o vídeo, então. A minha estratégia, vou puxar o vídeo de uma hora, A minha estratégia, então, é o seguinte, ó. Se a gente perder essas regiões aqui, galera, tá? Aqui nessa região, aqui não vou estar comprando e vendendo, tá? Na minha opinião, se a gente buscar aqui essas regiões com 39 mil e 200 de novo, a gente pode fazer compras, né? Tentar fazer compras aqui. Pessoal, eu estou só interessado em comprar aqui nessas regiões, tá? Aqui só compra aqui para mim, por mais que o Bitcoin corrigindo aqui, eu vou fazer compras até a região dos 37 mil dólares, para mim é a oportunidade. Se o Bitcoin romper aqui agora, na verdade, para cima aqui, galera, eu vou estar interessado em fazer venda aqui, na verdade, nessas regiões aqui, ó. Puxando esse Fibonacci aqui, desse topo fundo, ó. Região dos 40... Próximos 42 mil dólares, tá? Seria regiões interessantes para a gente fazer short aqui, venda nessa região, tá? Se o Bitcoin der essa subida para liquidar o pessoal da Binance no curto prazo, conforme eu mostrei para vocês, né? Seria oportunidade de... De... De venda, né? O que a gente comprar aqui embaixo, pessoal, quando a gente vai liquidando esses shorts, a gente vai vendendo, e assim a gente vai conseguindo aí, né, botar lucro no bolso. Beleza, galera? Então é isso que eu tenho para vocês aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se eu tiver algum update para vocês aí, eu comento no grupo Telegram hoje aí, tá bom? E a gente se vê aí amanhã para mais uma análise. Um abraço, galera. Valeu! E aí E aí E aí Amém.